Bem-vindos ao canal Sítio Vila Verde. Sinta-se em casa aqui para conhecer os nossos vídeos e tudo o que a gente proporciona para você. Fique à vontade em nosso canal, já deixa um like, se inscreva e ajude a família Vila Verde a crescer cada vez mais. Mediante a isso, tem muitas e muitas mensagens, o pessoal nos procurando a todo momento, pedindo a assessoria. A partir disso, então, nós do Sítio Vila Verde resolvemos, então, criar, ok? Criar um espaço no qual você pode ter o contato diretamente com a gente. Sim, a gente vai disponibilizar um número de WhatsApp, através do WhatsApp a gente vai poder estar conversando e ajudando aí com uma assessoria online. Caso você precise de alguma assessoria, você pode estar entrando em contato com a gente. Caso você precise também de algum produto, desde semente, mel, própolis e qualquer outra coisa, também vai ter esse contato, esse canal direto com a gente. Pensando nisso, a gente então resolveu abrir esse espaço para ajudar vocês. A gente vai poder fazer, então, uma assessoria online, ajudar você em tudo que você tiver de dúvida, tanto da cidade, você quer migrar da cidade para o campo, não sabe qual escolher o sítio, qual a terra, qual a altitude, qual o lugar e ambiente. E nós, através dessa assessoria, podemos dar todas essas dicas e ajudar você de uma forma mais direta. Então, a gente vai estar disponibilizando, a partir de hoje, o nosso número de WhatsApp, a gente vai aparecer aqui embaixo, a gente vai colocar na descrição e você pode sentir a vontade de entrar em contato com a gente para ter, então, essa assessoria online. Então, espero que vocês tenham gostado dessa novidade e a gente fica muito feliz de estar interagindo cada vez mais com vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal!